Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais um tutorial vídeo para vocês aí, hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui o destravamento do... essa placa aqui foi reparada, tá? Isso aqui foi trocado os capacitores, isso aqui é uma placa de Xbox clássico, tá bom? Então vou deixar no vídeo guardado esse vídeo aqui, para quem quiser destravar o seu Xbox que é travado, tá bom? Acompanhando aqui, ó, vamos lá, tem aqui o primeiro aqui, olha aqui, L3G2, seguindo aqui a trilha aqui, seguindo o fio, aqui nós vamos ver aqui, esse chip aqui, ó, tá? Tem problema não que esse coisa aqui ou coisa de novo, só do ginô, sem problema nenhum, pessoal, tá aqui, ó, ó, deixa eu ver aqui essa câmera aqui, deixa eu dar um pause aqui, pessoal, dá um pause, pronto, tem uma limpeza aqui para mostrar para vocês, vocês, antes de nós começar aqui, como que funciona tudo, são os capacitores que eu acabei de trocar, peguei de PC, peguei capacitores de PC de 1.300, de 3.300 microfiles por 3, 3.3 volts, tá? Tá. Tá aqui, ó, o primeiro aqui é o R3G2, tá aqui, ó, esse fio aqui, deixa eu ver onde tá seguindo esse fio aqui, pra mim não errar aqui nada aqui, pessoal, pra mostrar para vocês aqui, tá, pra vocês não estarem perdidos, Deixa eu ver esse fio aqui L1 L1 Pera aí Tem o BT e o L1, certo? O Dória vai ao lado de trás Então o BT Ó, o BT aqui, ó Que é soldado ali no chip Deixa eu ver esse BT Esse BT aqui Ele vai, deixa eu ver Esse BT Ele vai aqui, ó Um R3G6 Tá vendo aqui? Ó, BT E L1 Tá vendo? É só pegar um fiozinho Desse aqui, vocês vão ver aqui, ó Vamos seguir aqui, ó É, tá certo O BT é esse E o L1 é esse Tá vendo? Tá aqui, ó Isso aqui é um Aladim Advance versão 0.6 Deixa eu pôr aqui de volta Aqui, tá? Eu vou acabar Tirando aqui Agora aqui Agora aqui do lado aqui, pessoal Pode ver que aquele DO lá Ele vai soldado aqui, ó Tá vendo? Daqui próximo aqui do Daqui do próximo Deixa eu ver Do D aqui, ó 7P1 Vai bem soldado no canto Aqui, ó Tá vendo? Esse fio aqui Ele vai soldado Bem aqui Tá? Esse fiozinho aqui Pode ver aí, ó Agora aqui, ó Só acompanhar, pessoal Pra não ter erro Olha aqui Um fiozinho Que é soldado Bem nessa ponta aqui E o outro Que ele é soldado Bem aqui, ó Tá vendo? E mais outro Que ele é soldado Aqui É o C7T3 Tá? E o último Amarelo aqui, ó São cores Pra não misturar Na verdade, né? Que seria O RP7R2 Que é soldado Aqui Tá bom Acompanhando O destravamento Do Xbox Clássico Primeira geração Tá bom? Mostrando pra vocês Pra vocês Acompanhar Esse destravamento E fazer mesmo Na sua casa Pessoal Com uma solda E um chip Comprado no MercadoLivre É só fazer a solda Tá? Acompanhando aí De volta Aí, ó Dei, ó lá Que é soldado Nesse canto Nesse canto aqui Do Focando a câmera Aqui Bem aqui Pra vocês Não Errarem Tá vendo? Segundo Pra vocês Não errarem Fazer certinho Só acompanhando Tá vendo? Pra não errar Nada Ó Fio 1 Fio 2 Fio 3 Fio 4 Tá vendo? Fio 1 Vamos contar Quantos fios De solda Tem aqui, ó Ó 1 7 2 2 2 3 4 5 Tá bom? E esse que é soldado Lá no chip Mostrando pra vocês Focar a câmera Aí, ó Deixa eu ver Pano Vendo aí, pessoal Então, pausa aí Acompanha o destravamento Pra não errar Tá? Só acompanhar Esse já vem de cima Esse Vem desse lado aqui Deixa eu ver Esse aqui Vem soldado aqui Certo? E o amarelo Vem soldado Bem no canto Aqui, ó Esse vem soldado Aqui e lá E é isso aí, pessoal Mostrei pra vocês O destravamento Passo a passo Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Certo? Só acompanhando aqui Plaquinha Xbox clássico Olha bem A placa aí Na versão Correta Pra vocês Não errarem Aí tem um Capacitor de clock Esse capacitor Aqui Ele é o 2.5 volts OF 2.5 volts Ele fica aqui Soldado No C8 C3 C8 C1 Capacitor de Xbox Clássico Desravamento Passo a passo Pessoal Sem erro Sem errar aqui Pessoal Espero que tenham gostado Desse vídeo Se inscreva no canal Compartilha E até a próxima E até a próxima